O público, viu? No G1 a gente deixou todos os detalhes, corre lá para ficar por dentro dessa programação que está especial. Pois é, e além dessa programação, obviamente, o G1 Pará trazendo outros assuntos, você trouxe dicas importantes do Enem. O gabarito, né? Vale a pena conferir. Vale a pena conferir, uma história bem interessante. Então, para os alunos que vão começar a semana já de olho no próximo domingo, a segunda prova do Enem, lá no G1 Pará tem dicas importantes, né gente? As dicas que os professores estão dando aqui ao longo de todas as edições do BDP, você também confere no Globoplay, no G1. Com as dicas para o Enem. E além, claro, das reportagens de hoje aqui do BDP, você pode conferir daqui a pouquinho, a Juliana vai subir na redação, trazer outros assuntos e também as reportagens do G1. Portanto, ficamos por aqui, Juliana? Ficamos por aqui hoje, jornal recheado com muitas dicas. Claro, o Enem foi o nosso assunto principal também, mas segunda-feira a gente também quis trazer música, cultura, com o encerramento do Itália Mia e muita coisa rolando essa semana, hein? Festival de Música Brasileira Noir, lá no Instituto Carlos Gomes. É isso, o Bom Dia Pará fica por aqui, encerramos com imagens lá da região do Veiro Peso, Pedra do Peixe, aí com muita movimentação. Obrigado pela sua companhia, né Juliana? Amanhã tem muito mais? Amanhã a gente espera vocês, te espero, Marcos, espero você também que está aí. Amanhã tem um par do meu condomínio, estou na conta do lápis, muita coisa. Também as dicas do Enem, amanhã tem mais professores aqui dando orientações ao longo da semana. Obrigado pela companhia, tchau, tchau. Até. 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 Bom dia para o oferecimento Fibra, a única odontologia nota máxima no norte do Brasil. Galo entrega Zoé para a polícia.